O Brasil passou por uma grande mudança populacional nas últimas décadas. A população está ficando mais velha. Só nos últimos 20 anos, o número de idosos dobrou no país, já que houve melhora na qualidade de vida e na saúde da população. As pessoas contribuem durante o tempo e ela tem constitucionalmente a garantia do pagamento desse benefício ao longo dos anos. Só que com essa massa diminuindo a entrada dela e aumentando a quantidade de pessoas aposentadas, eu tenho mais despesas do que receitas entrando. E a gente chegou num colapso isso aí. E a projeção que a gente faz, daqui a 20, 30 anos eu vou dobrar o valor em termos de PIB, o que eu gasto com previdência hoje. A mentalidade dos casais também mudou. As mulheres passaram a engravidar menos. Em 1940, cada brasileira tinha em média 6,2 filhos. Em 2004, esse número era de 2,14. E em 2014 já havia caído para 1,74 filhos por mulher. Isso é abaixo da taxa de reposição de 2,1 filhos por mulher, que é um número que garante que a população continue crescendo. Quando o sistema de previdência privado no Brasil foi instituído, lá nos anos 40, a taxa de natalidade do Brasil era muito alta. Então, nasciam muitas pessoas. A população era predominantemente jovem. Havia muito poucos velhos, porque a esperança de vida das pessoas era muito baixa. As pessoas viviam muito poucos anos. Então, como as pessoas com 60 anos já eram velhas, já estavam se aposentando. Então, quando o sistema começou, você tinha oito trabalhadores ativos para um aposentado. Essas mudanças dificultam o financiamento do sistema previdenciário, já que cada vez menos pessoas contribuem para pagar a aposentadoria de cada vez mais pessoas. Porque o nosso sistema, é bom que as pessoas saibam, nosso sistema não é financiado por um fundo. O nosso sistema é o seguinte, os trabalhadores que estão trabalhando hoje descontam uma quantia do seu salário, juntamente com uma contribuição que a empresa faz, e esse dinheiro paga as aposentadorias de hoje. Então, quem está trabalhando está pagando para quem está aposentado. Esse número cada vez maior de aposentados e cada vez menor de contribuintes coloca no centro da discussão sobre a economia brasileira a necessidade da reforma. Tudo para garantir que os futuros aposentados no país possam ter o mesmo direito que a professora Graça Ferraz teve. É necessário demais as pessoas terem aquele gasto mensal durante toda a vida como trabalhador para assegurar um futuro digno. Isso aí, com certeza, não tenho dúvida.